Rural Notícias está de volta e agora esse bloco dedicado às mensagens que recebemos de vocês aí de todo o Brasil, especialmente para o nosso querido Miguel Daúde, que já está aqui comigo de novo, né? Então vou começar, Daúde, a ler algumas mensagens aqui. A primeira vem lá do Francisco Herbert, que é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Oi, boa noite, tudo bem? Somos fãs do Canal Rural porque fala-se a verdade e o Daúde sempre defendendo o agro dos colonos. Vamos para o próximo, aqui tem mais um de Santa Catarina, vamos para São Paulo, para Iquera Assu. É a Zélia Pioquer, sou produtora da agricultura familiar no Vale do Ribeira, assisto o Rural Notícias, pois é o único jornal que trata com a realidade e verdade do produtor neste país. Não passa pano para ninguém. Parabéns ao Canal Rural e ao Miguel Daúde. Obrigado, Zélia, pela sua mensagem. Temos o Nivaldo Justino Gomes, lá de Claraval, Minas Gerais. Boa noite, Canal Rural. O melhor programa para assistir. Gostaria que o Daúde comentasse que o agricultor não precisa de dinheiro emprestado, mas sim de lucro para garantir os filhos na roça. Sou pequeno produtor de café. Então vamos repassar a sua pergunta, Nivaldo, para o Daúde que está aqui. É claro, né, Daúde, que os produtores que trabalham com grandes produtividades precisam sempre de um capital para poder implementar a sua lavoura. Mas eu acho que o ponto levantado pelo Nivaldo faz sentido também. Acho que o produtor, principalmente os pequenos, precisam ter rentabilidade para não depender dos empréstimos e dos juros, não? É, Petra, exatamente isso. Na realidade, o que nós precisamos entender é que hoje a produção de alimento deve ser entendida pelo governo como uma estratégia de segurança alimentar e uma estratégia da própria segurança do Brasil, do país. Todos os países do mundo vêm na agricultura, isso é garantir a segurança da nação alimentar e garantir que isso se torne segurança nacional, porque é muito importante a produção de alimentos. Então o ciclo agrícola, Petra, é muito longo, né? Você planta numa condição, a planta vai crescer em outra condição, você vai colher em outra condição e nós temos aí no meio do caminho os intempéries da natureza, a questão do clima, nós temos movimentos de preços no mercado internacional, nós temos movimentos de preços no mercado interno, com inflação, juros, então é um ciclo que ele é perverso para o produtor rural. Então, se a produção agropecuária for atendida e for entendida como isso, é evidente, o produtor, o que ele está fazendo? Ele está produzindo. Agora, ele é vítima de uma circunstância que ele não tem controle, ele não tem controle da inflação, controle dos juros, controle de preço. Então, o governo, como responsável por essa medida, por essa segurança, ele tem que equalizar isso, ele tem que dizer, olha, pode plantar e nós vamos garantir que você vai ter rentabilidade diante do que você fez. É isso que o produtor reivindica e nós defendemos. Não é dar dinheiro para o produtor, né? Isso, quando for necessário, em função de que as políticas agrícolas, elas não funcionam adequadamente para garantir renda para o produtor.